Hoje de noite é especial dia dos namorados e tá aqui com a gente o casal mais comentado do Brasil até esse momento, Maíra Carga e Thiago Nigro. Aliás, a última vez que eu vim aqui a gente ficou de fazer seu emagrecimento, mas você fuziu. E tá precisando muito. Mas ainda tá em pé eu e o Diguinho? Vambora, vambora. Para de mentir, irmão. Você tá parecendo um pelicano, sua cara bem enorme. Ele perdeu o estilo da barriga, ficou só o da papada. Tchau.